Muito difícil de me surpreender. Tiktok. Vamos ver se eu aprendo uma coisa nova. Conceito simples. Tortinha para cartinha da horrícia. Nota 10. Pão de capivara. Horrível. Hoje eu vou fazer costela de doce. Mexe bem até o caramelo se incorporar. É extraordinário. Gente, essa moqueca de arraia fica uma delícia. Eu virei um fã. Tiktok. Tem tompero. Estou satisfeito. Eu vou levar em casa. Tiktok.